Inglês, agora um grande desafio aí como deputado, né? Agora colocar em prática tudo aquilo que foi falado. Como é que tu tá sentindo hoje, preste a assumir esse novo desafio na sua carreira política? Silas, primeiramente eu quero agradecer a presença do Wesley Silas, meu amigo particular, do nosso amigo Silvério da TV Band, do Agnaldo, do Zacarias Martins, enfim, de toda a imprensa buropiense da região sul que se encontra aqui nessa tarde e pode ter a certeza de que as nossas expectativas são as melhores possíveis. Nós temos um desafio grande pela frente de estar cuidando da região sul, cuidando de buropi, representando a nossa região sul. Nós sabemos que o deputado Eduardo Budestins também é da região e assim nós esperamos que juntos nós possamos, com o governador Mauro Carles, buscar o que a região sul tanto almeja, que é mais desenvolvimento, mais emprego, mais geração de renda. E o sonho nosso é sempre de ter um governador da nossa região. E hoje nós temos um governador que é de burupi, mas ele precisa de ajuda aqui na região, na Assembleia Legislativa. E é essa a nossa batalha que vai ser travada junto aos demais deputados para que a gente possa levar as obras que a região sul tanto precisa. Uma das questões que mais debatidas também na cidade é a questão do desemprego. Hoje o burupi carece de indústria, carece de novas empresas e você vê muitas vezes, muitos grupos, eles vêm aos Tocantins, mas não visitam a cidade de burupi. Como a Palma, como a Araguaína, como é que você vai trabalhar nessa questão? Silas, esse é um dos principais desafios. O burupi, ele tem uma posição logística mais favorável para o estado do Tocantins. por se localizar à beira da BR-153. Isso facilita toda a escoação, facilita todo o transporte. E o que é que precisa é que os empresários realmente possam visitar burupi. Nós temos um desafio novo agora de cuidar realmente da região sul e vai vir coisa boa logo, logo. Já deixei, fiz uma ligação com o prefeito de burupi, Laureus Moreira. Fico triste por ele não estar aqui presente. A bandeira política tem que ser deixada de lado. A nossa bandeira partidária tem que ser deixada de lado. Nós temos que unir forças políticas, unir todos os representantes da região sul para que juntos nós possamos tirar burupi e a região sul do marasmo que se encontra. Hoje está muito prestigiado. Você vê quase todos os vereadores que estão presentes aqui na cerimônia de pós-sua. Sim. Eu só tenho que agradecer a todos os prefeitos da região sul, os que não puderam vir e nos ligaram. Os vereadores de burupi, está aqui o vereador Jair, o vereador Ivanilson, o vereador Eduardo Fortes, o vereador Wendel, o vereador Ataí de Leiteiro. Os vereadores de burupi compareceram em massa. Eu só tenho que agradecer a força e podem ter a certeza e o comprometimento nosso de muito trabalho para a região sul. e o vereador Jair, o vereador Jair, o vereador Jair.